Você toca e o seu arco fica tremendo, pulando na corda? O que eu faço, Ricardo, para o meu arco parar de pular e tremer na corda? Bom, vamos lá. A primeira coisa que se você não fizer, você não vai melhorar nunca, e isso é não estar inscrito aqui no canal Dicas para Violinistas. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e o comentário. Fortalece aqui a comunidade do Dicas para Violinistas, pelo amor de Deus, dá uma caprichada daí que a gente capricha daqui, tá bom? Bom, seguindo, para você, o seu arco pode estar pulando ou tremendo na corda. Primeiro, um motivo. Você pode estar apertando demais o seu arco, deixando ele muito esticado, e você não consegue ter controle dele, por isso ele pula e treme em cima da corda. Esse é um dos motivos. Outro dos motivos é você não saber segurar corretamente. Se a sua mão não estiver assim, todos os dedos redondinhos, se estiver com algum dedo esticado, qualquer um dos dedos esticados, está tudo errado. O seu arco vai pular e vai tremer, tá bom? É natural que vai acontecer isso. Então, a postura da sua mão tem que estar relaxada no arco e do jeito correto. Depois eu falo mais para você aprender a mão do arco. Aguenta aí. Ok? Comece a treinar e utilizar pouco arco, utilizando pouco arco. Métodos como o Laurel, o método Shimol, da CCB, começam querendo utilizar muito arco. E para utilizar muito arco em notas longas, tem muito movimento envolvido. E isso é difícil e complexo. E vocês não conseguem quando estão começando a aprender o violino. Por isso que dentro do meu curso, a gente começa sempre com o arco no quadrado. E você vai ver que sempre os meus alunos, pode procurar aí, os meus alunos sempre estão tocando sem arco ficar pulando na corda e com um som muito bonito, porque tem todas essas técnicas para cuidar. Ok? Então, começa utilizando e treinando o peso do braço. Outra coisa é que você pode não estar utilizando nada de peso no seu braço. Não coloca, relaxa o ombro, relaxa o ombro e o cotovelo. Deixa o violino segurar o seu arco. Não segura o arco você. Relaxa. Deixa o arco grudar na corda. Começa treinando todos os dias, corda solta. Para entender que peso que você precisa colocar, se o arco está apertado corretamente, se a sua mão está certinha. E você vai treinando com pouco arco, fazer ele não pular. Conforme vai dando certo, você vai aumentando a região do arco, entendendo que ele começou a pular. Por quê? Porque não tem peso. Só que é uma coisa que você vai ter que aprender, é utilizar o arco inteiro. Se você não sabe os movimentos que tem para utilizar o arco inteiro, vai ficar muito difícil, tá? Se você chegou no final desse vídeo aqui, eu vou dizer para você, vai na descrição desse vídeo aqui, não sei se está disponível ainda, mas provavelmente pode ser que tenha um presente para você lá. Gratuito. É só você dar uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Se você está vendo esse vídeo em outro lugar, vai lá no canal Dicas para Violinistas do YouTube. E se você está vendo no YouTube, vai lá me seguir no arroba ricardosander no Instagram. Também estou no TikTok. Tchau. Tchau. Tchau.